Oi pessoal, eu vim aqui para colher três pitaias. Eu não posso ficar aqui hoje, mas eu vou mostrar para vocês alguma coisa aí e vocês vão se alegrar comigo. Vamos colher as pitaias? Se ela ainda estiver lá, né pessoal? Vamos lá? Ah, que coisa maravilhosa pessoal. Se alega comigo. Eu vim aqui só fazer isso para vocês verem. Se alegra. Tudo para vocês, olha só. Não, a pitai é claro que eu vou comer, mas eu vou mostrar para vocês, né? Vamos colher? Tem ali, ó. Vamos lá ver. Não é aqui não, tá pessoal? Olha isso pessoal, o que vocês acham? 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 Desce aí, pessoal. Olha, abriram. Essa noite eu não estava aqui. Vou afastar um pouquinho. Olha quantas vão abrir esta noite que vem. Está vendo? Olha os outros pés. Olha para lá. Vamos aliviar daqui a pouquinho. Olha aí. Lindo. Eu vou colher as maduras, que são as roxas do Pará. Colhidas. Levar para casa. É as primeiras desse ano. Saborear com a família. Eu pensei que ia dar maior, mas Deus deu de 250 a 400 gramos. 450 por aí. Olha. Lenção de Deus pura, pura. Dá um joia, comenta e compartilha. E se inscreve no meu canal. Ok, pessoal? Você que entrou no meu canal aí, dá um joia, comenta e compartilha. Custa nada, você não paga. Olha aí. Vendo essa coisa linda? Olha lá. Eu fiz, além disso daqui, eu fiz essa capina à mão para vocês aí. Já, já. Eu já vou mostrar tudo. Olha aí. Que show de bola. Assim ficou o meu pitaial depois que passou a chuva. depois da chuva, né? Assim, ó. Olha. Acabou todas as flores que abriu naquela noite da chuva. As que estavam abertas, as que estavam abriram um dia antes, secundaram. As que estavam aí, como vocês verem o vídeo, essa aqui estava esplêndida. Olha, essa aqui como estava sensacional. Olha o depois da chuva. Tirou todo, tirou toda, 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 todo o pole. e deu isso que está aí. Essa aqui estava muito linda, mas essa que ficaram é a que fecundaram antes da chuva. Aí, está as pitaia que eu montei aí. a chuva tirou o pole e deu isso. Pitaia. Pitaia sem pole. As que estavam, tinham aberto um dia antes, estão aí. Como essas que estão aqui, abriram um dia antes da chuva. fazer o que, né? Agora é com vocês. Dá joia, comentem, se inscreva no meu canal. Ou não. Feliz Natal.